Música Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, produção joga no Ode e Perde que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria é o seguinte ó A Fazenda Record confirma a expulsão de Nego do Borel do Rearte Nego do Borel foi acusado de estrupar Daiane Merlo, que estava bêbada na última sexta-feira, dia 24, durante a Fazenda 13 Após pressão dos patrocinadores e internautas, a Record TV decidiu expulsar o cantor do Rearte, de acordo com o Léo Dias A informação foi confirmada pela emissora O colunista disse que recebeu a informação em primeira mão e que a decisão não foi unânime na alta cúpula da emissora Daiane estava muito bêbada após a festa e Nego do Borel insistiu para que ela se deitasse na mesma cama que ele Tati quebra barraco e Solange Gomes alertaram o cantor, dizendo para ele não tentar nada Mesmo assim, o cantor continuou investindo na modelo, indo atrás dela quando ela mudou de cama Forçar sexo com uma mulher bêbada é crime, considerando estrupo de vulnerável Gente, é brincadeira, hein meu? Ó, esse Nego do Borel, eu achava que ele era uma pessoa legal, do bem O cara já entrou na Fazenda arrumando confusão Imitou aquela outra moça lá que tem defeito na cara, imitando o jeito que ela fala, o trejeito do rosto da menina Já arrumou confusão na outra noite, gritando na sede da Fazenda, chutando o balde Eu acho que se eu fosse a Daiane, eu chamaria a polícia Eu acho que esse cara tinha que sair da Fazenda algemado, isso é crime Tinha que sair da Fazenda algemado, eu acho que a Daiane deveria abrir um bonitinho de ocorrência E mais, já que ele foi expulso da Fazenda, eu acho que a Record deveria chamar de volta A última parte, pode que foi eliminada, não é verdade? Deveria chamar ela de volta, então? É brincadeira, gente, como pode? Que cabeça tem um ser humano desse pra tentar pegar força? Uma moça, né, tem câmera, tem tudo E bêbada, a moça tava bêbada, a moça tava invulnerável Tava, né, não sabia o que tava fazendo O cara vai tentar pegar a força Pra mim, isso é caso de cadeia, eu acho que ele deveria sair de lá Algemado, eu acho que a moça deveria chamar a polícia E ele deveria sair de lá algemado É brincadeira, hein? E você, o que acha? Deixe o seu comentário E não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para receber nossas notificações Por enquanto é só Muito obrigado a todos Um abraço do Beckerhal e até mais Um abraço do Beckerhal